Fiat Palio 10 Economy Fireflex, desvendando a tabela FIPI de dezembro de 2023. Olá, entusiastas automotivos, estamos de volta para mais uma análise detalhada da tabela FIP, e desta vez, mergulharemos nos dados referentes ao Fiat Palio 10 Economy Fireflex. Neste vídeo, vamos explorar as variações de preço deste modelo, focando nos anos de 2009 a 2014, e entender como ele se posiciona no mercado automotivo. Análise de tendências, ao observar a evolução dos preços, percebemos que o modelo de 2014 apresenta o valor mais alto, mantendo uma tendência comum nos veículos mais recentes. No entanto, será que a diferença de preço reflete melhorias substanciais em relação aos modelos mais antigos? Vamos descobrir. O Fiat Palio 10 Economy Fireflex na estrada, este modelo sempre foi conhecido por sua economia de combustível e facilidade de condução. O motor Falflex oferece um equilíbrio notável entre desempenho e eficiência, tornando-o uma escolha popular para quem procura um veículo versátil para o dia-a-dia. Modelos em destaque. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2014. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 25.248. Autenticação. MWB92TNRWWRL. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2013. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 24.412. Autenticação. MKKGDRX HS1NC. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2012. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 21.945. Autenticação. L&M MSB NRF94J4. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2011. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 20.390. Autenticação. K1D K8S R1 YBFX. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2010. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 19.371. Autenticação. KNF6M19RN6P. Fiat Palio 10 Economy Fireflex Ano 2009. Código FIP 0012661. Preço médio. R$ 17.241. Autenticação. JVG0K4I6XD8K. Fiat Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2014. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 29.480. Autenticação. PGCE-JDDV42KRLF-IAT. Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2013. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 28.752. Autenticação. N6FXL4JDD9NC. Fiat Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2012. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 26.408. R$ 24.941. Fiat Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2011. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 24.941. Autenticação. MRR Kawage KP3MFX. Fiat Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2010. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 22.584. Autenticação. LV309K1V LGPEF-IAT Palio 10 Economy Fireflex 4 Portas Ano 2009. Código FIP 0012670. Preço médio. R$ 20.246. Autenticação. Cassis P7R LW22B8K. Chegamos ao final desta análise da tabela FIP para o Fiat Palio 10 Economy Fireflex. Qual ano chamou mais a sua atenção? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se para mais análises automotivas e não se esqueça de dar aquele like se você é fã da Fiat. Até a próxima. E boas estradas.